Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFMG. E ela fala para a gente o seguinte, ele me deu um diagrama e ele pergunta qual é a expressão correta. Legal. E aí, como que eu começo fazendo essa questão? Observa o seguinte, observa que eu tenho vetores um na ponta do outro. Eu tenho o A e na ponta do A eu vou ter o vetor C. Isso indica, pela regra do polígono, que esses vetores estão sendo somados. Então, eu posso afirmar que o A está somando com o vetor C. Legal. Porém, entretanto, todavia, o vetor B sai do começo do A e vai até a ponta do C. Isso indica para a gente que ele é o resultado dessa soma. Portanto, a gente pode encontrar uma opção que fale isso, mas não tem. Observe que não tem A mais C igual a B. A gente vai ter, quando a gente tem A junto com C, ambos são positivos. Então, não tem nenhuma opção também que fale que A está junto com C. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar C e A juntos de B e a gente vai ver qual é a possível resposta. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer como se fosse uma equação normal. Vou jogar o C para o outro lado. Por exemplo, a gente acaba encontrando que A vai ser igual a B menos C. B está positivo e C está negativo. Observa que quando B está junto de C, C tem que ser negativo. Então, não pode ser a letra C. Por quê? Por conta disso, que o C está positivo e o B está negativo. Está ao contrário. E também não pode ser qual letra? Não pode ser a letra A, por quê? B e C estão com sinais positivos. E aí, Luiz, faz o quê? Agora a gente vai ter que deixar C sozinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai deixar o C sozinho. Vou passar o A para o outro lado. Então, vai ficar com C igual a B menos A. Observa que B menos A existe. O B está positivo e o A está negativo. Isso é dito na letra D de dado. E a gente encerra a questão por aqui. E se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante, me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.